Preciso ser oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um templo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer Preciso viver a verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um templo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer Preciso viver a verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer Preciso viver a verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Amém Mais que conhecer Preciso viver a verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de renunciar meu eu Hoje é tempo de renunciar meu eu Eu vou morrer pro mundo e ver